Muito bem, galera de Manado, comenta aqui quem vai sair nessa roça, hein? Felipe Sertanejo ou João Zóio? Comenta e vamos de vídeo. Olá a todos do canal Hot Notícias. Pessoal, é o seguinte, olha que coisa, hein? Gabi Prado e Nádia, pessoas juntas em uma situação, né? Elas que foram rivais na fazenda, tiveram discussões enormes, mas agora elas estão juntas, sim, contra Felipe Sertanejo. Como disse a Nádia, hashtag fora Felipe Sertanejo. E vamos aqui a mais detalhes. É bom ressaltar aqui cada uma por um motivo diferente da outra. Sertanejo acabou aí virando o alvo de Nádia por conta daquela história toda envolvendo ela e ele, né? Ele dizendo pra todo mundo aí que ela estaria andando em cima dele. Nádia acabou negando, falou que era seu amigo e ela acabou aí tomando ranço, como ele diz aí, do Felipe Sertanejo dentro da fazenda. Hashtag fora Sertanejo, para quem sabe entender, foi o que ela disse em seu Instagram. Já a Gabi tem outro motivo. Claro, ela que namorou o João Zoli, ou estão namorando, eu não sei, né, galera, como é que está essa história agora, hein? Conta pra mim o que vocês acham, que eles vão namorar de fato ou não. Então, esse seria mais do que justo o motivo dela torcer para João Zoli e contra Felipe Sertanejo, né? Então, cada um aí dentro das suas redes sociais estão fazendo aí a sua espécie de campanha contra o Felipe Sertanejo. Agora é só aguardar e ver se vai dar certo essa campanha. Nós colocamos aqui no canal a enquete de quem vai ser eliminado e quem vai ficar na fazenda nessa disputa. Confere o vídeo anterior a esse aqui, na verdade, dois vídeos anteriores a esse aqui, que vocês vão saber exatamente quem é que vai ficar, ok? Deixa o seu like pro vídeo, se inscreve no canal, notícias famosas aqui em primeira mão, no canal Hot Notícias.